Olá pessoal, mais um vídeo do Sinjus e nele nós vamos falar sobre promoção vertical, um dos assuntos mais importantes relativamente ao plano de carreira, assunto polêmico que já gerou greve, protestos e continua na nossa ordem do dia em função das alterações que o tribunal pretende promover. Então a promoção vertical hoje ela é a mudança de classe do servidor, ele passa para o primeiro padrão da classe subsequente e para que isso aconteça ele também precisa cumprir alguns requisitos. Entre os requisitos podemos destacar o servidor deve estar posicionado em um determinado padrão de vencimento. Por exemplo, o servidor que é oficial judiciário ele ingressa no PJ 28 e ao chegar ao PJ 44 ele já pode concorrer à promoção vertical e aí passar para o primeiro padrão da classe seguinte que no caso é o PJ 51. Ou os nossos colegas técnico judiciário ingressam no padrão de vencimento PJ 42 e ao chegarem ao PJ 58 ele passa então para o PJ 65, o primeiro padrão de vencimento da classe B. Este é um dos requisitos. O outro requisito é que o servidor deve comprovar a escolaridade exigida. Então para cada classe na carreira o servidor tem que ter uma escolaridade. Por exemplo, na classe C o servidor tem que ter no mínimo um nível superior. Na classe B o servidor deve ter no mínimo uma pós-graduação, uma especialização para que ele passe para esta classe. Então ele tem que comprovar isso. O servidor também não poderá ter nenhuma punição de natureza penal ou disciplinar nos últimos dois anos anteriores ao edital de promoção vertical. Tem que estar em efetivo exercício também nos órgãos do poder judiciário do Estado. Lembra, a gente falou na aula de progressão. O servidor não pode estar à disposição de outro órgão público. Tem colegas nossos que estão lá na Assembleia Legislativa assessorando deputados. Outros colegas nossos estão requisitados para o Conselho Nacional de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. E a carreira dele fica parada. Então tem que estar em efetivo exercício. A avaliação de desempenho, muito importante, da mesma forma, pelo menos a média de 70% na avaliação de desempenho anteriores aos dois anos do edital de promoção vertical. E por fim, o servidor deve, infelizmente é outra polêmica, estar classificado dentro das vagas que serão oferecidas aí no edital de promoção vertical. Então, quando ocorre a promoção vertical? Ela ocorre anualmente. Todo mês de agosto, o presidente do Tribunal de Justiça, ele publica um edital e esse edital traz as regras daquele processo classificatório de promoção. Deveria trazer o número de vagas, ainda não traz, o tribunal sempre aponta essas vagas posteriormente. E aí o servidor se inscreve neste processo de promoção vertical, comprova aqueles requisitos que nós mencionamos há poucos, como escolaridade, avaliação de desempenho, enfim. Ele, então, inicia o processo classificatório. Pessoal, então este é um apanhado geral sobre a questão da promoção vertical. E em relação à promoção vertical, a progressão e a promoção horizontal, é importante você guardar que o tempo de serviço é fundamental. Então, quando você não vai ter nem progressão, nem promoção horizontal, nem promoção vertical? Por exemplo, se você estiver em licença para acompanhar cônjuge, existe essa possibilidade, o servidor acompanha o seu cônjuge, que também é servidor público, nesse período ele não consegue ter desenvolvimento aí na sua carreira. Por exemplo, em licença para tratar de interesses particulares, a famosa LIPE, o servidor pode também ter esta licença e nesse período a sua carreira fica congelada. Também, se o servidor estiver em exercício, em cargo de comissão, em outro órgão público. A gente falou aqui várias vezes, se você for para outro órgão público, a sua carreira ficará congelada. E se você também tiver disposição de outro órgão público, ou mesmo para concorrer a mandato eletivo. Então, nesse período o servidor vai disputar uma vaga para vereador, para deputado, para prefeito. Naquele período de campanha, ele fica com sua carreira paralisada. Isso é muito importante para os servidores terem conhecimento disso. Obrigado aí pela sua atenção. Compartilhe com seus colegas servidores esse vídeo. E até o próximo vídeo, que vamos falar das polêmicas, em vão ver, da alteração na promoção vertical. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.